Oi, gente! Pra quem tá chegando agora aqui no meu canal, eu sou Vilma Nordestina, falo diretamente de Sergipe para todo mundo. Vocês que estão chegando agora, gente, não esqueçam de deixar aí seu likezinho, seu comentário que vocês acharam do meu vídeo. Compartilhe bastante, se inscreva no meu canal, gente, pra mais dicas, pra vocês aprenderem muitas coisas com a Nordestina. Hoje eu vou ensinar pra vocês abacate, o que a gente desfruta da fruta do abacate. Aqui no Nordeste, nós costumamos usar o abacate, acabei de comer nesse instante, meu. Nós costumamos usar o abacate, tirar ele assim, colocar num prato, porque eu já comi, tô passando a dica pra vocês depois que eu comi, gente, reparem. Você coloca o abacate tirado da casca num prato, num prato ou num vasilhame de sua preferência. Coloca mel de abelha, só serve, gente, mel de abelha, viu? Porque esses mel industrializado não, vocês podem até comer, mas não é bom pra saúde. Bom pra saúde é o mel verdadeiro da abelha. Ele é mais carinho um pouquinho, mas vale a pena, né? Vale a pena, aí você coloca o abacate com um pouco de mel, machuca bastante. Você pode comer pela manhã, exceto os diabéticos, viu, gente? Exceto os diabéticos. Pronto, aí foi uma dica natural pra gente se alimentar com abacate. Tem também, você pode cortar o abacate e colocar na sua salada de folhas verdes. Pode colocar também, em salada que pegue muitos legumes, tipo milho verde, presunto, ervilha, abacaxi, manga. Aí você coloca também, ressalta um pouquinho do abacate, que é muito importante. O abacate, ele tem suas propriedades muito boas pra saúde. O óleo dele é muito bom pra controlar o colesterol, né, gente? Olha, eu ensino a saúde também pra vocês. Olha, gente, né? Tô passando duas super dicas pra vocês. Duas não, vou passar três. Três super dicas pra vocês e, ao mesmo tempo, é uma dica de saúde, né? Que o abacate, ele é perfeitamente saudável. Mas quando a gente usa o mel, nós temos que dar preferência ao mel de abelha, porque abelha é natural, abelha é um inseto que ele produz abelha tirado das flores, né? Das frutas que ele chupa com o biquinho delas, com os biquinhos delas. Vão dar um beijinho na flor, já vem com o melzinho, hein? Aquilo ali é tudo natural e transforma em mel, né? Não sei como eles fazem esse mel, mas eles fazem o mel pra gente saudável. Então, tá aí na natureza, é só comprar, não tem pena, que não é nem tão caro. Se o industrializado, por exemplo, tiver um frasquinho desse, tiver de 18, o de abelha tá de 25, 7 reais só a mais. Mas vale a pena, porque é bom pra saúde, né, gente? É bom pra hidratar a garganta. O mel é ótimo. É ótimo quando você tá gripado também. Tomar com um pouquinho de limão, né? Agora vamos lá também. Vou dar a terceira dica, viu, gente? A terceira dica é pros cabelos. Viu, meninas? Pra hidratar os cabelos, vocês tiram assim todo o abacate. Pode tirar até a casca, porque pro cabelo... Eu não tirei até a casca, porque eu comi. E essa parte aqui, ela amarga um pouquinho, pelo menos na minha boca amarga. Aí, agora pro cabelo, como o cabelo não vai comer, né, gente? O cabelo só é pra tratar, né? É só tópico. Então, a gente pode tirar até a casquinha, machucar bastante. Depois que você machucar, você bota uma colher de sopa de mel. Uma colher de sopa de mel. E uma colher da sua hidratação de preferência. A hidratação é aquela que você tem em casa, que você passa uma vez na semana, pra dar uma limpeza profunda, ou pra dar uma hidratação profunda nos seus cabelos. Você pega uma colher, coloca na massinha, numa vasilha apropriada pra essas coisas. Você tem que machucar bastante, pra ficar a massa homogênea. Depois do creme ficar todo homogêneo, você vem passando no cabelo, mecha por mecha. Depois que você... Sim, gente, antes de você passar no cabelo, tem que lavar o cabelo com o seu shampoo de preferência. Deixa limpo pra receber o abacate. Aí não bota nada, só faz lavar, tira o excesso todo do shampoo com água, vem com o abacate, o abacate já misturado com um pouco de mel, e a hidratação de sua preferência. Aí você coloca em todo o cabelo. Quando acabar, você prende o seu cabelo, coloca uma touca metalizada, pra fazer um efeito melhor esquentando. Depois que passa 30 minutos com essa touquinha, você tira, dá uma massagenzinha nos cabelos, vai no chuveiro, tira o excesso todinho do abacate, da hidratação natural do abacate. Depois que tirar, você passa nas pontas do cabelo o seu condicionador de preferência que você tem em casa, você coloca em toda a ponta dos cabelos, mecha por mecha, deixa passar 3 minutos. Depois de 3 minutos, é só enxaguar de novo, tirar todo o excesso que está seu cabelo hidratado, sem frizz, e saudavelmente, sem quimicamente, sem produtos químicos. É muito bom, gente, essa dica. Faça que vocês vão gostar. E eu espero que vocês tenham gostado da dica, e até mais!